Bom, eu testemunhei aqui no Sonastério esse encontro de cantoras, musicistas, autoras muito diversas e eu acho que justamente essa diferença entre elas é que resultou numa canção, aliás, em várias canções, simbulares, sabe? As canções, elas têm, você escuta as músicas e você vai perceber que estão todas elas lá, todos esses universos femininos que são diferentes se encontraram para fazer arte. E eu acho esse encontro muito importante, eu fiquei pensando assim, como eu seria feliz se ali no meu início de carreira, no meu início crescendo como artista, eu tivesse a oportunidade de me relacionar com essas pessoas. Eu estive aqui como testemunha, percebendo os bastidores e tudo, mas quando eu comecei ali nos anos 90, bem no inicinho, assim, era muito difícil esse intercâmbio, era muito difícil a gente se encontrar com pessoas que estavam ali, nossos pares contemporâneos, que estavam fazendo música, que estavam fazendo arte com a gente. Não tinha nem internet, gente, era muito complexo assim, de vez em quando a gente se encontrava em algum evento, algum festival e mesmo assim, eu no papel de mulher numa banda de pop rock, era uma coisa, às vezes, só eu que estava ali num coletivo enorme com, sei lá, 20 outros artistas, só tinha eu, né? E quando a gente se encontrava por acaso na estrada, sempre vinha aquela vontade de ficar mais junto, né? E que hoje, através do Song Camp aqui, eu vejo como isso é importante, como é importante a gente se conhecer e se reconhecer, né? Parar um tempinho para ficar numa imersão, né? Ficar até desconectada mesmo desse mundo que a gente vive, que é tão rápido, tão corrido, e se dedicar a ouvir as propostas de uma outra pessoa, a entender as palavras com as quais as pessoas usam para escrever suas letras, que não são as mesmas palavras que eu usaria, né? Mas, de repente, a gente fazendo uma música junto, ela é representativa dos nossos universos que são diferentes, né? Então, eu acredito que quem passou por isso aqui, seja como artista, compondo, mas todo mundo da equipe técnica, todo mundo aqui que trabalhou em qualquer momento no transporte, ela viu a felicidade dessas mulheres nesse encontro, né? Então, assim, tomara que isso aconteça mais e que elas sejam multiplicadoras desses momentos, sabe? Que elas incentivem, no seu ciclo ali de influência, incentivem esse tipo de exercício, né? Do coletivo. Eu já estava com uma expectativa muito boa antes de chegar no Song Camp, mas, quando eu cheguei, é aquela coisa boa de superar as expectativas, né? Porque eu conheci pessoas de todos os lugares do Brasil, eu conheci várias histórias diferentes, vivências diferentes, assim, que tocaram em alguns pontos meus que eu vejo que não é à toa que eu estou aqui. O primeiro dia do Song Camp, que foi a apresentação e tal, eu ouvi muitas histórias incríveis, assim, e eu vi todo mundo se emocionando, a gente se emocionou bastante, né? Uma com a história da outra. São pessoas, assim, sabe aquela coisa de ser insubstituível, sabe? Cada um ali tem o seu diferencial, seja ali no canto, na forma de tocar o instrumento, na forma de trazer algo para somar na música. Então, eu estou extremamente feliz de estar no meio de pessoas que, com certeza, vocês vão escutar muito, cada vez mais, o nome dessas pessoas e vão ouvir muito o trabalho dessas pessoas. O que você não promete que você fica? Sei juntar dinheiro, mas estou aprendendo a cozinhar. Não sei amar direito. A gente estava, pessoal, fazendo o passeio de conhecer o estúdio ainda. A gente não tinha nem sentado. A Coral já estava com o violão na mão. Já estava aqui, ó, usufruindo, deixando entrar no meu olho o horizonte. E a King estava aqui, ó, sentadinha, conversando porque alguém disse alguma coisa lá em cima. Então, gente, a gente chegou, entrou no estúdio, depois de todos esses pequenos acontecimentos, e quando a gente sentou para conversar sobre a gente, a pergunta era muito simples, era fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Eu pensei, o pessoal vai falar, assim, nome, idade, alguma conquista na música, para o pessoal levar ela a sério, né, que a gente faz isso, dropa, assim, um currículo para ninguém se folgar. E, de repente, a gente estava trocando ideias sobre as nossas famílias, sobre as nossas inseguranças, sobre os medos que a gente tem, sobre as coisas que deixam a gente cansada, sobre os sonhos que a gente sonha. Era o quê? Duas horas de encontro? Então, sim, aconteceu alguma magia. Muito absurda, assim, eu acho que foi a Bhaskara que vocês fizeram, assim. Ah, eu fiquei super feliz quando eu recebi a mensagem da Carol. Ela mandou, assim, Lari, eu queria te convidar para, não sei o quê, lá, o Song Camp, o Sonastério. Aí eu, o quê? Eu falei, o what? Claro que eu vou, nem eu vi o resto. Eu falei, é, eu nem li o resto. Eu falei, é óbvio que eu vou. Eu sou muito fã do Sonastério, não só pelo lugar, né, claro que não, mas pela proposta da parada também, de sermos artistas, compositoras, para vir para esse espaço que, putz, gravou tanta gente legal, né, tanta gente, é como se fosse um santuário isso aqui mesmo. Não só pela beleza, porque é incrível. Mas pela sua história também, eu acho que tem um peso muito grande. E todo mundo, né, pelo menos eu, acho que todas nós artistas, instrumentistas, a gente sempre quer estar dentro de um estúdio massa, de um grande estúdio, porque isso sela muita coisa, né, celebra muita coisa para a gente, enquanto produtoras. A gente é do corre, não é? Mas a gente gosta também de um estúdiozão. Então é muito especial. E quando a gente chegou aqui, que a gente se apresentou, nossa senhora, foi, foi muito, foi muito profundo aquele momento, né, de troca. Então eu acho que é uma experiência. Eu acho que, não sei se viverei outra, então eu estou aproveitando ao máximo tudo que eu posso. não sei se eu vou conseguir viver outra vez essa experiência nesse, nessas condições tão especiais. Eu acho que, e eu acho que essa vivência, ela é importante por isso, porque vai além da música, né, vai além do produto. Eu acho que o que vai virar isso aqui é muito maior do que, também esse, essa música que vai ser tocada, né, que vai ser apresentada ali. Eu acho que aqui a gente criou uma, uma grande, uma coisa muito, muito poderosa, muito potente, muito bonita. Então está sendo especial poder fazer parte disso, criar junto esse, essa grande bomba de, de arte, com essas mulheres incríveis. Foi muito gratificante, assim, é um reconhecimento que é importante. eu fiquei muito feliz, eu me associei à UBC há pouco tempo, sabe, justamente por uma questão de tratamento, de cuidado, como eu sempre falo, a música, a música é o nosso maior investimento ali, né, é um investimento intelectual. Então, pô, tem que ter um, um, alguém, um ser humano, tá ligado? e é isso, tô muito feliz, eu não esperava menos, que pra mim é uma experiência bem nova, assim, também, fazer uma música que não tem uma proposta, é, comercial, assim, no sentido comercial, puramente dito, mas que possa vir a ser comercial, mas que a proposta principal dela não é isso, a proposta dela é realmente nós ali mostrarmos os nossos quises, dividir, compartilhar e criar uma obra maravilhosa, e eu tenho certeza que a obra que a gente fez é uma música que vai durar, que vai permear, assim, que é uma obra datada, é uma obra que vai ouvir, a gente tava até brincando, imagina a gente daqui a pouco velhinha, ali, uma do lado dela tá falando, solta esse samba aí, nega King, e a gente fazendo lá, entendeu? Tenho certeza que isso vai acontecer, e a gente já fez outras conexões pras nossas próprias obras, então, tipo, já tá uma interferindo no trabalho da outra, vindo o balso da outra, e isso é muito bom, assim, realmente, realmente ter esse lugar de segurança, pra falar de música, pra fazer música, pra respirar música, então, assim, gratidão mesmo, vou levar pra vida, e, já até, tem música pro meu álbum, que a gente fez ali, tá, 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 que vai pra frente, então, coisa linda mesmo, muito obrigada, fui para além, da experiência, não, não, não vou brincar com o seu coração, abrir a porta pra você, entra, entra com força mais, sem bagunçar, se sentir em casa mais, lembra quem não tá, pode relaxar, tira o sapato, essa, amarra tudo, deixa lá fora, não quero tua mãe, chamando de nó, dou, SB tá 15 graus, uma enxurrada de amor, é isso que eu, que eu sinto, assim, que eu tô sentindo, em que tudo isso é, é, quando eu recebi o convite de estar aqui, eu tava num retiro com outras mulheres, retiro espiritual com outras mulheres, então, eu levei uns dias pra entender, que precisava responder, e ponderar na minha cabeça, eu sentei em um momento ali, e fiquei ponderando, tipo, vou pra cá, vou pra lá, tinha outras opções de coisa pra fazer, mas, a resposta veio muito positiva, vai, vai sim, nesse negócio, e eu achei, a coisa mais linda do mundo, como a Luísa teve um tato, assim, é muita intuição, acertar tanto, numa, num coletivo, assim, sabe, ela escolheu essas pessoas, a dedo, e a gente, entrou num lugar de, completa abertura, e conexão, e vulnerabilidade, a partir do coração mesmo, assim, acho que desde o primeiro dia, desde o momento que a gente se encontrou, a primeira vez, assim, foi, realmente, abrindo essa flor, assim, e todo mundo tá vivendo, a mesma, a mesma experiência, a partir de um lugar parecido, sabe, eu acho, assim, tipo, desse lugar do coração mesmo, de, eu me sinto apaixonada, por todas elas, por toda essa nutrição, que tá chegando, eu tava num lugar criativo, meio, bem tímido, na verdade, assim, vinha uma coisa ali, meio a contar gotas, assim, né, criar uma coisa aqui, e ele tava, meio, me esforçando pra criar, às vezes, não vinha direito, tava meio, o rio tinha secado, parecia, só que aqui, mano, começou a vir uma enxurrada, tipo, e também de aprender com, com essas manas que, elas exercem o ofício de composição, que é uma coisa, que eu ainda deixava num lugar meio romântico, né, e eu nunca tinha colaborado com mulheres, criando, assim, realmente compondo, sentando pra compor com mulheres, eu nunca tinha criado, e tava sentindo esse chamado, assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, e ia caçar oportunidades pra fazer isso, só que aqui foi, tipo, o alinhamento dos planetas, né, é, enxurrada criativa, e uma mana já chega, já vai escrevendo, não sei o que, e a outra já puxa o violão, aí a outra não sei o que, não sei o que, e eu nem sei quantas músicas já nasceram aqui, mas eu senti no meu corpo, assim, essa vitalidade voltando, tava falando com o Lil, e o Lil sentiu uma coisa parecida, assim, de seiva voltando, sabe, tipo, como se tivesse, é, um elástico prendendo a circulação, e, abriu, e deixa correr, eu senti uma coisa parecida, e tô sentindo, assim, ai, muito nutridor, eu não sei nem o que falar, completamente apaixonada, foi toda. Eu recebi esse convite aqui, pro Song Camp, com muita alegria, assim, e uma pitada de dúvida, talvez, porque eu ia enfrentar essa coisa de estar longe da minha filha, ia enfrentar também o fim do período de amamentação, né, porque eu acho que eu concretizei o desmame, que já tava vindo em processo, e aí tem muita coisa envolvida que o desmame é uma treta, a amamentação é treta, desmamar também é outra treta, mas uma vez que eu cheguei aqui, assim, é, deu pra entender, o que é estar no ambiente de mulheres, né, estar no ambiente de mulheres como essas, assim, e quase sempre os ambientes de mulheres tem isso, que é um acolhimento mesmo, um acolhimento de você como você é, né, como você é, com o que você tem, e um estímulo pra você trazer seu dom, né, isso é muito bom, ter um olhar, assim, às vezes mais atencioso e sensível sobre qual o seu dom, é, um olhar muito mais, é, generoso sobre suas limitações, isso é muito comum quando a gente tá com mulheres, muito comum, e, e é isso, né, eu tava muito preocupada, assim, qual vai ser nossa metodologia, porque eu tava perguntando, Lu, como é que a gente vai fazer, a gente vai tirar, cada uma tira as músicas que tem do baú, que tá incompleto, e a gente vai, vai vir do zero, como vai ser, e Luísa, é muito tranquila, né, então ela ia muito, não deixa fluir, aí teve uma hora que a gente tava lá, no primeiro dia, eu achei que a gente tava só aquecendo os tambores, assim, e as meninas já estavam canetando, e Luísa já tava mandando violão, aí eu, opa, vou chegar aqui junto com o meu teclado, pra ver o que que eu somo aqui, eu, eu componho muito sozinha, expliquei pra elas isso, e, elas receberam super bem, me encontrei talvez mais na música do que na palavra dessa vez, mas é isso gente, muito feliz de ter feito uma música, foi desafio pra mim, é, o desafio de deixar fluir as coisas, né, tínhamos um tempo aí também pra fazer, e, o desafio foi esse, e eu acho que a gente fez super bem, e é isso, foram outras, muitas outras músicas, como eu gosto especificamente do ambiente de estúdio, eu gosto de, dessa gastação, do estúdio mesmo, do que pode acontecer ali, experimentar o que for possível, talvez eu tenha ficado muito mais, dentro desse universo, da sala, né, de ficar ali, e menos, e menos nos, nos outros ambientes, onde as meninas estavam compondo, então eu compus menos que elas, mas, eu aproveitei pra produzir mais, assim, mas foi muito bonito, tá sendo, né? Amor, joa, vira o jogo ao meu favor, sobre um lençol vermelho, rasteja até o peito, amor, 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 joa, amor, joa, Foi muito doido, como todas que estavam aqui, estavam descaradas, assim, entregues, nuas, assim, o quanto que todo mundo, como que nada foi descartado, assim, tudo que foi posto, foi acolhido, isso é muito especial, assim, isso é muito potente, sabe, isso é, é uma potência, é uma força, assim, que o Brasil não está preparado, assim, o mundo não está preparado pra essa potência, principalmente, se tratando de artistas, né, porque, artista, tem essa coisa do ego, tipo assim, tem uma coisa do ego, que eu acho que não rolou, que não tá tendo, que as pessoas deixaram esses, esses apegos pra lá, assim, tudo foi muito entregue, assim, tudo foi muito acolhido, e isso é muito, muito, muito especial, assim, eu, eu me sinto muito honrada, primeiro porque, são grandes artistas, uma má, uma má, não tem como, uma má foto que a outra, assim, sensíveis, lindas, diversas, dispostas, todo mundo, né, vocês também, que estão trabalhando também, super, então, tá sendo uma experiência muito, como é que eu posso dizer, eu não vou sair a mesma daqui, sabe, eu vou sair outra daqui, como, tá sendo um, tá sendo um, um capítulo, sabe, não vou, um capítulo, né, então é isso, capítulo 7, Song Camp, no Sonostério, na vida, cinco dias, que poderia ser um mês, tá gente, eu, que sugestão, que a gente poderia fazer um mês, que se fosse um mês, saia com álbum, mas como foi só cinco dias, se a gente se esquece, o escuro lembra, e o que compadece a intimidade, é o canto que canta, em teu ouvido, aquele que deixa saudade, escuro que é noite de verão, verão, que é a vida, eu gosto muito de viver processos coletivos com mulheres, assim, eu já vivo isso há algum tempo, de maneiras muito diferentes, não só na música, tem também relação com espiritualidade, né, com, com processos de autoconhecimento, assim, e sempre dá muito bom, não no sentido de não ter conflito, porque, enfim, seres humanos sempre tem conflito, mas não quer dizer que a gente usa de tudo, como substrato de criação, assim, acho que por isso é tão divertido, né, e saem coisas realmente muito reais, né, não é sobre o produto final, não é sobre o que vai estar no Spotify, ou sei lá, qualquer outra plataforma, daqui a algum tempo, depois que a gente lançar, né, é sobre as coisas incríveis, que a gente está vivendo, desde segunda-feira, assim, mulheres muito diferentes, com várias similaridades, mas cada uma com uma espécie, de cidade, de vivência tão preciosa, assim, carregando uma história tão profunda, né, cada uma de um cantinho, assim, de outros lugares do Brasil, né, com outro sotaque, aí a música já aparece, a música aparece, né, na fala, aparece no corpo, aparece na maneira de se colocar, se é carioca, se é mineira, né, é muito lindo, assim, ver essa diversidade da expressão humana, né, e a gente usa isso para fazer música, assim, eu acho que, ah, esse lugar já é muito inspirador, né, a gente está aqui nessa cadeia de montanhas, assim, e com várias mentes criativas juntas, eu acho que não, não poderia ganhar outro caminho mesmo, não, assim, quando o convite chegou para mim, eu já, de cara, falei, bora, bora criar, ainda mais nesse primeiro momento do ano, né, eu acho que o carnaval, ele dá essa condensada, assim, no que está acontecendo no país, né, assim, e aí ter um recorte também de poder fazer música de outras maneiras, né, de pensar de outro jeito, de pensar em outro tempo, apesar de a gente ter uma data para entregar algo, a gente está vivendo cada dia, assim, tudo que cada uma fala, vira uma frase possível, vira um contexto possível, a gente sai do song camp e volta para o hotel e continua criando, e continua tocando violão no quarto e na varanda do hotel, assim, então, acho que é isso, criar relação para a vida mesmo. E aí é isso, é esse lugar que é o meu ponto de interesse, que é a canção, que é a composição justamente, assim, é a minha matéria, né, de criação, ainda mais contra as mulheres da música brasileira, então, é sonho, gente, sonho, é tipo, resgatar a fé no sonho, é, ocupando o real, assim, sabe, mesmo, mesmo, assim, e aí, a gente chega aqui, e esse processo lindo de todo mundo com o coração aberto, sabe, ninguém botando o ego na frente, não, não, todo mundo com o coração aberto para criar juntas, sabe, é, e, e, e também achei muito legal, assim, esse lugar, é, fomentado pela OBC, de olhar para as compositoras, né, então, você vê, uma associação de compositores que olha para as compositoras, elas existem, e, e são, tem umas brabas aí, vamos olhar para isso? Então, isso é muito lindo, né, gente, cheguei aqui, a gente chegou, abriu o coração uma para a outra, uma já veio com uma fagulha, a outra pegou, a outra pegou, vem uma música, e, já saíram várias outras, várias, sabe, assim, de realmente vontade de trocar, olha que lindo isso, gente, muitas vezes, num meio tão hostil, né, de gente que te olha de cima, que te encontra num camarim, e aí você tem que dar uma carteirada, de alguma forma, para a pessoa minimamente te olhar no olho, e falar, Oi, tudo bem? Sabe? E a gente está aqui com esses grandes nomes, assim, e aqui todo mundo é, sabe? Luísa, Juliana, Coral, Rio, Letícia, Larissa, Bruna, cada uma, né? Pronto, acabou, vamos fazer a música, brincar no parquinho. Sabe? Muito especial, e eu acho que é um lugar que eu ouso dizer que só entre mulheres aconteceria. Essa abertura, essa disposição de, né, de receber o que o outro traz, acolher aquilo, encaixar aqui e ali, vamos lá, tá? Não, gente, muito especial, sério mesmo. O ano começando assim, eu fico pensando, complica, né, de começar aqui, ó. Muito feliz, muito honrada com esse convite e de fazer parte disso e de estar dentro desse encontro e disso acontecer nesse lugar. É, é isso, gente, só agradeço, só agradeço mesmo por essa oportunidade de fazer parte. e se eu disser que não vou mais acreditar na velha história que vou degustar essa boca agora, minhas horas, minhas horas. se eu me julgar, se eu me julgar, eu chorar... A Letícia, eu já conhecia o trabalho dela há muito tempo, mas a gente tinha se conhecido recentemente num show que a gente fez juntas e nos conhecemos pessoalmente, assim, ficamos mais próximas. E eu acho que ela é das compositoras, assim, da canção, do violão, da voz violão, assim, muito incrível. e ela toca violão, toca guitarra, então eu sabia que poderia somar também com a instrumentação e com a coisa da palavra, de trazer, de trazer uma riqueza mesmo para a composição em si. A Lívia Nery, ela, além de ser compositora, também super incrível, eu conheço o trabalho dela há muitos anos, assim, a gente se conhecia pouco pessoalmente, mas eu já conhecia o trabalho dela e ela é também produtora musical, e sabe muito de timbres e tem uma pesquisa também com as teclas e com os cintes, então, então, achei que seria legal também trazer ela para tocar, além também da composição. A Lívia, que tem, assim, esse trabalho, né, com a voz, assim, maravilhoso, genial. Eu já conhecia a Thuy, a gente já tinha trabalhado juntas, eu, a Lá e a Lívia, e fiquei impressionada, assim, quando a gente se encontrou, falei, que isso, essas meninas cantando? E aí fui vendo que elas, né, assim, tem também um conhecimento disso, assim, de voz, muito absurdo, sabia que a Lívia poderia também, né, contribuir com isso, com os arranjos vocais, com a coisa das timbragens, com esse pensamento sobre a voz. A Nath, a Nath é muito maravilhosa, minha colega, né, de anos aqui de Belo Horizonte, e ela toca também violino, toca bandolim, toca berimbau, toca uma série de coisas também, a gente vai gravar agora os violinos, já gravou bandolim, então tem isso, né, assim, acho que todas somam para além da composição, assim, trazendo instrumentos, ou, enfim, linguagem também, né. A King é maravilhosa demais, foi um, eu não conhecia, foi uma surpresa incrível, assim, porque ela tem uma linguagem muito dela, né, assim, muito do pop também, ela é muito rápida, já chegou, ela que puxou primeiro, a letra da música, já chegou, e já fez um monte de outras letras, assim, hit maker total, e foi legal esse encontro também dela com, sei lá, com outras, né, a Letícia, que é de uma outra linguagem ainda, mas da canção, da voz do violão, com a Nath, com, eu acho que, que foi bonito, assim, esse encontro de linguagens também, na composição, e pensando também na composição, e na faixa que a gente gravou, é legal ver que, que tudo isso está presente, assim, um pouquinho, tem um pouquinho da linguagem de cada uma, da voz, de como, como é o canto também, né, porque, a gente canta também, de acordo com a linguagem que a gente habita, assim, né, com, com, com a assinatura, cada uma fez a sua assinatura, na composição e na gravação também, a coral também, muito maravilhosa, a gente, já se conhecia pessoalmente, né, por morar, ela morar em Belo Horizonte também, e, a gente, já há tempos falava de fazer alguma coisa juntas, fazer algum trabalho juntas, assim, e, quando eu vi o nome dela na lista, foi meio que na hora, eu falei, claro, é, sabe, porque é isso, ela tem também uma linguagem muito dela, da canção, um canto muito doce, e, e, e ainda tem uma energia maravilhosa, foi, foi muito, muito legal ter ela junto. A Bruna eu não conhecia também, é, conheci ouvindo o trabalho, é, acho que ela também habita um outro, um outro universo, assim, de uma outra canção, é, um pouco mais pop também, mais folk, talvez, assim, eu achei que seria legal para ter essa soma, também, desse universo, assim, mas ela também é muito da canção, da composição, e, é, foi, foi legal demais. A Larissa veio para, assim, principalmente para, para fazer a percussão, para fazer a parte rítmica, ela é uma instrumentista maravilhosa, assim, toca muito, toca muito pandeiro, é, e tocou bateria também, assim, que ela diz que não é o instrumento dela, mas é claro que é, porque toca demais, e, e, e foi legal, assim, porque ela, é isso, ela, não é, não trabalha com composição, ou com o canto, mas ela acabou, inclusive, cantando na faixa, e participou também da composição em si, e, tem uma energia maravilhosa, assim, foi muito bom ter ela perto, assim, A Ju eu já conhecia, né, por causa da banda dela, o Francisco Elombre, e já, já tinha escutado, obviamente, as canções dela, a voz dela, é um negócio maravilhoso, timbra, muito bonito, e, enfim, tem uma assinatura também muito, muito, forte, assim, e eu sabia também que ela poderia se somar, né, na composição e na coisa, na voz também. É, eu acho que a gente se lembrar também, o quão responsáveis nós somos, o que aconteceu aqui, por exemplo, e no que isso vai determinar, como é que vão se comportar, as curadorias de festivais daqui pra frente, todo mundo aqui em um movimento de feitura de disco, uma interferindo no disco da outra, com um tempo pra esse tipo de conversa, com um espaço pra esse tipo de reflexão, com silêncio, com paisagem, pra deixar as ideias assentarem, é um problema pra oposição aí, pra quem quer ver a gente morta, acho que é se acostumar com a ideia de que isso vai acontecer cada vez menos, no que depender da movimentação dessa geração, eu tô falando das nascidas nos anos 80, 90, amigo, a hora que você vê a filha da Eva, as filhas das nossas filhas, acho que a gente tá criando um grande problema pro status quo, e eu fico bastante contente, apesar dos pesares, quero deixar uma mensagem de esperança, gente. Ah, gente, eu não sei se eu vou conseguir dizer assim, porque eu não sei se é interessante dizer, acho que eu vou deixar as pessoas ouvirem, né, e aí, receberem assim, né, porque aí se eu dizer, vai esvaziar demais, entendeu? É bom você pegar a parada cheia, receba esse xalão aí, a pessoa vai lá, e aí ela mesmo esvazia, ela mesmo vai ouvir, falar assim, arrasa, que delícia, Obrigada, gente. Valeu. Viva. Tá lindo. Esse é o Brasil que eu acredito, minha gente. Essa é a vida que eu quero viver, entendeu? Eu não vou embora daqui. A boca se abre no encontro O infinito desabrochar Nos nossos contornos Segudos e graves